Bruno, vamos começar por conhecer o desafiante, que é o Bruno Oliveira, que vem de Xelas. Bruno, que idade tens e qual é o teu talento? Eu sou ilusionista e tenho 31 anos. 31 anos, dava-te menos 5 ou 6 na boa. Já vives do ilusionismo? Sim, já. Vou fazendo alguns espetáculos. E tens formação noutra área qualquer? Em várias. Em várias. Vamos lá desenvolver este assunto. Trouxeste amigos, fizeste muito bem. Queres promover alguma coisa? Não, não. Um site? Uma miúda? Não, não. Não. Muito bem. Uma modéstia, nem sempre se vê por aqui. E agora, tu vais fazer ilusionismo, isso vai ser do caraças. Agora vamos falar com o Augusto, que foi o vencedor da última edição, que se tornou o Pedrinho Soares. O Augusto tem 16 anos e todos os dias ao pequeno almoço toma anfetaminas. Vem fazer imitações, não é? Que é o que fizeste outra vez. Queres promover alguma coisa? Eu queria promover o meu blog, augustocabritacomady.blogspot.com. Queria também aproveitar para mais uma vez promover a Bang Produções. Ai, eu vi acho. E que a Bang terá um curso de stand-up comedy a começar no Porto em Março. Está bem. Pronto? Estás pronto? Sim. Mas vais ter que esperar. E ficar nervoso? Porque primeiro é o desafiante. Ilusionismo, Bruno Oliveira, de Celas, 321, a partir de agora. Escolha uma. Escolha uma. Escolha-me o que foi. Mostra-lhe-me. Memorizaste. Memorizaste. Eu vou colocar para a Câmara. Está. Ok. Podes recolocar onde quiseres. Eu vou tentar descobrir que carta é que tu escolheste. Bruno vai tentar descobrir que carta eu escolhi? Basicamente, vou só tentar descobrir... A carta que eu escolhi? A sensação começava em militânica, Ré. Vou só tentar transformar esta noutra qualquer. Assim, uma quina, por exemplo, um 10. Ou assim, por exemplo, um rei. Tentar descobrir que carta tu escolheste para ser um pouco mais complicado. Se me permites, gostaria só de mostrar-te que tenho as mãos vazias. Ok. Estão vazias? As mãos do Bruno estão vazias? Confirma-se. 10 segundos, Bruno. Aham. 5 segundos. Era excel. Timing perfeito. Magnífica ilusão aqui do Bruno Tichelas em estreia absoluta. Na televisão também, Bruno. Parabéns. Correu muito bem. E agora o vencedor da última edição. Imitações. 16 anos. Barreiro, Tichelas, Barreiro, Tichelas. Augusto Cabrita. 3, 2, 1. A partir de agora. Bruno Nogueira está hoje connosco. Epá, o que eu acho é que aquele suradinho de alvalade, pá, foi uma coisa ridícula. É que nem sequer deram tempo ao levezinho, pá, de fazer aquele gesto, pá, aquele gesto a afagar a orlinha. Que é um gesto daqui. É um gesto espetacular, pá, nem sequer de mandar calar os lampiões, pá, que aquilo... Olha, deixa-se mas é caladinho e deixa-se mas é falar, quem sabe que eu chegasse bem os verbos. Eu só queria dizer que depois do jogo do Dragão, eu estava a fazer blefe e a gente vai dar cinco ou seis ao Porto, ou eu não me chamo Jorge Jesus. 10 segundos. Então acho que agora eu sinto para sempre o suporte no meu coração, sempre de cabeça erguida e com essa vontade de continuar a trabalhar. Viva o suporte. Beijinhos para vocês. E agora, com requintes de malvadez, mandamos os nossos concorrentes esperar, aguentar e no final do programa revelamos quem venceu. Quem vota é o pessoal que está no set a ver o programa por aquela camarazinha bem pequena. Bom, Augusto, Bruno, obrigado, boa sorte e até já. Obrigada.